O fiasco que foi a presença do Lula demonstrando a sua decadência na visita à região Nordeste. O interessante é que eles pensaram que o Lula era um deus que seria recebido na região Nordeste com toda a pompa e circunstância que o povo iria fazer toda a questão. Primeiro eles isolaram o Lula, com medo do Lula pegar ovo na cara. Depois inventaram, não, é porque ele pode sofrer um atentado lá no Nordeste, lá no Piauí, lá no Maranhão. O radicalismo é muito grande. Olha que mentira, olha que cinismo, olha que disfarçatez. O Lula, até outro dia, era o cara que mais tinha votos aqui, era muito amado. Sabe por que o povo não gosta mais do Lula? Porque ele roubou demais, porque ele mentiu demais, porque ele mente tanto que até as pessoas comuns que o cultuavam ficam envergonhadas de tanta mentira. E isso assusta também os seus prováveis aliados políticos, que não teriam como reverberar em palanque as afirmações infames do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Uma delas, dizer-se inocente das condenações de que fora vítima pela Operação Lava Jato. Todo mundo sabe que isso é mentira. O Lula é mais do que culpado, ele é condenado. Acontece que o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações alegando incompetência de foro do então juiz Sérgio Moro. Não foi ilegalidade nenhuma da justiça, não. Quem ataca a justiça é ele. Mas o Supremo Tribunal Federal também atacou ao fazer esse ato institucional, acabando com a prisão em segunda instância e depois anulando as condenações com o fito de tentar colocá-lo na campanha eleitoral de 2022, onde ele vai levar uma lavagem de votos. Assim, nós, homens e mulheres de bem do Nordeste e do Brasil, esperamos. A Glaise Hoffman, que é a presidência nacional do PT, também se fez presente no Piauí, numa entrevista coletiva totalmente armada, totalmente montada, um circo, uma palhaçada. O Lula é inocente. Mentira sua, Glaise. Você também é uma mentirosa do PT. Ele não é inocente coisa nenhuma. Ele é mais do que culpado. E ele vai ser condenado de novo. Eu só espero que ele tenha vida e saúde para receber as novas condenações e o novo encarceramento, porque ele vai de novo para o cárcere. Ele vai de novo para a cadeia, que é o lugar dele. E o seu também. Na fala aqui no Nordeste, ele disse Olha, o atual governo está cobrindo rombos. Que rombos? Rombos dos governos do PT? Rombos dos governos seu, Lula, e da Dilma? Que rombos são esses? É por isso que o povo não te quer mais. É por isso que o povo não aceita mais a tua presença aqui no Nordeste. Por causa de tanta mentira. Por achar que a gente é besta. Olha, o atual governo do Bolsonaro está cobrindo rombo. Rombo teu. Tu foi que deixou um rombo nas finanças do Brasil. Tu foi que deixaste 12 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. E agora vem que negócio que o Bolsonaro deixou rombo. Que vergonha, rapaz. Ninguém é besta aqui, não. Então, você deveria ter vergonha na cara de tentar achar que o piauiense, que o nordestino é burro. Você tem, claro, os seus fanáticos, os seus sectários, os seus doentes seguidores. O Talibã tem. A Al Jazeera, que é uma televisão lá da região do Oriente Médio, vive mostrando aí os seguidores do Talibã, da Al-Qaeda. As Farc, Forças Armadas Revolucionais da Colômbia, grupo terrorista de esquerda, tem seguidores. É claro que tem. Mas não é mais aquela grande maioria que você tinha quando estava no governo, comprando os votos, usando o dinheiro da nação para comprar votos. Não é mais isso, não. Acabou essa parte aí. Acabou esse tempo aí. Ele fez essa viagem num excelente momento, porque isso acaba de vez com essa história. Se ele não tivesse feito essa viagem pelo Nordeste, São Luís foi mal recebido, a população repudiou, Piauí repudiou, temos vídeos mostrando isso. Inclusive, no Tony Rodrigues Além da Notícia, você pode ver vídeos onde as pessoas repudiam em filmagens e são agredidas pelos seus seguranças. Aliás, eu vou fazer um podcast sobre quem são os seguranças do Lula e quem paga a despesa desses verdadeiros meliantes, que fazem a segurança desse meliante principal. Chega aqui no Piauí querendo bater nas pessoas, achando que se bater vai continuar por isso mesmo. Porque, na verdade, vai. Já fizeram isso com o Herbert Matos, tentaram fazer isso com aquele rapaz, o Almi, e vão continuar fazendo. Com muita gente. Porque vocês têm a certeza de que ficarão impunes permanentemente. Então, eu quero só dizer o seguinte, para finalizar. Se ele nunca tivesse vindo para o Nordeste, todos nós continuaríamos achando que ele era um Deus dos votos, que ele era um Deus do povo. Quando, na verdade, ele não é Deus de votos, coisa nenhuma, ele não é Deus de povo, coisa nenhuma. O povo é livre para decidir e certamente decidirá contra a infâmia, contra a corrupção e contra a mentira. O povo é livre para decidir e contra a corrupção e contra a corrupção e contra a corrupção.